Fala aí pessoal, tudo bom? Sabadão do feriado E vamos lá Primeiro vídeo do dia Acho que hoje vai ser o único vídeo, sinceramente Quero sair um pouquinho mais cedo Bom, hoje estamos com a Tajima TG530 É da série Woodstock Uma guitarra Stratocaster Corpo em bass load, braço em maple Escala em maple 22 trastes médios Marcação bolinhas pretas Febre extingido de amarelo Que eu achei um toque extremamente legal Uma cara bem vintage, bem bacana Mas eu não imagino que seja nitrocelulose Então não vai envelhecer Mas já tem essa cara certinha de guitarra velha Tarraxas blindadas, cromadas Da própria Tajima Ponte, trêmulo, seis parafusos Controle de volume geral Tom do braço, tom do meio Chave de cinco posições E Jack Braço parafusado Como de toda boa e velha extrata Vamos lá A guitarra veio para setup completo A Daniela Hiberto lhe indicou É a guitarra de um aluno dela E além do setup O Jack foi trocado Porque estava muito ruim Fazer muito barulho Acabei de sair correndo Para achar um Jack Bom, vamos lá Som Ah, esqueci Três captadores singles Cerâmicos, tá? Consta no site da própria Tragima Cerâmicos Mas o som é muito bacana Falando em som Vamos lá Só o bag set Sem nenhum efeito Sem nenhum pedal ligado E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Eu não tinha apresentado esse sintoma, tomando em pala com isopropílico, se for caso Eu não tenho nenhum problema, eu não tenho nenhum problema Eu não tenho nenhum problema Booster de delay Além do tempo, tomando em palaque E aí E aí Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amém. 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 O Maguizara é um braço extremamente confortável Eu vou ligar o outro ganho e dar uma chiadeira O shape é mais para, fino. Então ele é um braço médio, mas ele é muito confortável na mão, ele encaixa muito legal na mão. O lado ruim é que mais uma vez, Tajima se sente a ponta dos trastes, querendo levantar. Então nesse momento não achei que era nada que precisasse mexer, mas dá pra perceber que eles estão querendo subir. Então talvez no futuro, até se você aí vendo o vídeo também tem esse modelo de guitarra, dá uma olhadinha. Ou seja, eu preciso fazer uma finalização aqui da escala de novo, só pra tirar essa sensação. Não está incomodando, é um absurdo, mas dá pra sentir ao toque. Bom, três drives ligados, deixei a alavanca só com a ação pro grave, mas pensando em trêmulo do que em o M-Bar, que faz gols e afins. Então... Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Bom, a guitarra está extremamente confortável, extremamente divertida de tocar. Todos os timbres são legais, são bonitos, são musicais. Mesmo sendo uma guitarra não tão cara, acho que as pessoas às vezes se preocupam muito com a marca das coisas. E um instrumento simples, bem unido, bem planejado, fica com um som muito bacana. O som está muito bom, o único revés realmente é a questão dos trastes. O Nant estava pegando um pouco na mão, eu mexi no shape. Eu acho que eu estou no ano do Nant, sabe? Estou mexendo em todos os que eu posso para deixar cada vez mais confortável. Eu acho que você tem que sentir o mínimo possível quando a sua mão chega aqui no final do braço. E é isso. Eu agradeço a você que chegou até o final do vídeo. Com certeza ficou longo, porque eu já sabia que ia ser o único. Então é meio que o tempo que eu vou tocar a guitarra hoje. E obrigado para quem se inscreveu, para quem manda as suas dúvidas, as suas sugestões, as suas críticas. Muito obrigado por dividirem comigo essa paixão pelos instrumentos. Tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo. Falou!